ANAEL INTERVENÇÃO DO ARCANJO DA RELAÇÃO E DO AMOR Eu sou Anael, arcanjo. Bem amados filhos da liberdade, que a paz, a graça e a unidade estejam em vocês. O contexto de minha intervenção situa-se em dois tempos. O primeiro tempo diz respeito a uma série de elementos a serem comunicados a vocês, relacionados com constituição do conclave dos anciãos e das estrelas, nos seus papéis e suas funções. O segundo tempo irá se referir, ele, ao conjunto das suas interrogações e perguntas relativas, justamente, a este tempo que é para viver, para integrar. Há alguns meses, o conclave arcangélico foi dissolvido. Os arcanjos, evidentemente, estão sempre trabalhando e em operação. Agora, a sua ação não é mais circular, mas linear, o que significa que eles trabalharam, durante o tempo necessário à instalação das estrelas, na instalação das portas, na instalação das coroas radiantes. Este tempo terminou. Em seguida, os arcanjos que, eu os lembro, estão também em vocês, colocaram-se em alinhamento, a fim de permitir a onda da vida, assim como ao canal do éter, a Kundalini revestida de partículas adamantinas, trabalhar, em vocês, para a sua liberdade, para a sua libertação e para a possibilidade de estabelecerem-se em meio ao absoluto por intermédio do manto azul da graça. Do mesmo modo, a reunião, em conclave, dos anciãos e das estrelas, obedece a um objetivo semelhante que é, de algum modo, levá-los à sua graça, à sua eternidade, permitindo a onda da vida ativar, de maneira definitiva e de algum modo final, a Lemuniscata Sagrada. Que isso seja em vocês, que isso seja em meio a um duplo, que isso seja com o Sol, com Cristo, com o Arcanjo, não importa. A alquimia da Lemuniscata Sagrada, assim como a alquimia da onda da vida, vai permitir finalizar a constituição do corpo de estado de ser, dando-lhes acesso, se tal for a sua vibração e a sua ausência de vibração, ao absoluto, do qual um dos representantes, digamos, exprime-se perto de vocês desde pouco tempo, NDR. BD. A ação das estrelas vai, portanto, ser uma focalização e uma transferência da consciência, desde os pontos exteriores, até o ponto central. A passagem dos pontos exteriores, denominados cruzes fixas e cruzes mutáveis, os conduz a reunificar o que deve sê-lo e o que pode sê-lo, para vocês, a fim de permitir-lhes uma translação dimensional em meio ao seu veículo de estado de ser, em meio à sua mercaba ou em meio mesmo à transformação dita a última, que não é uma transformação, no absoluto. Assim, portanto, durante algumas semanas, a ação do conclave das estrelas irá permitir a reunificação do conjunto das virtudes associadas a estas estrelas, ao nível do ponto ER, o ponto mais elevado situado na sua cabeça. É por este ponto, muito precisamente, que a onda da vida, nascida sob os pés, deve aparecer ali e jorrar como uma fonte de cristal, para a fonte de cristal, para o Vajra, para o décimo terceiro corpo, acendendo, de algum modo, digamos, a sua mercaba interdimensional pessoal. Isso irá se traduzir para muitos de vocês, nos tempos que se anunciavam e que se abrem, pelo acesso à liberdade, ou à libertação, à saída da ilusão e à entrada em meio à sua eternidade. Do mesmo modo, a ação do conclave dos anciãos realizar-se-á, ela, ao nível do conjunto do seu peito. Eu os remeto, para isso, ao que foi dito, durante a sua última intervenção, por um amigo, NDR, ver canalização de um amigo de 07 de maio de 2012, com relação a certo número de elementos que ocorrem neste peito, com relação a este corpo, mas chegando, sobretudo, a fazê-los reencontrar o seu coração da eternidade, pulsação original e primitiva, digamos, do que vocês são, na verdade, além de toda a encarnação, além de toda a dimensão e além de toda a experiência. Há, portanto, uma possibilidade, por intermédio do ponto ER do peito, assim como do ponto ER da cabeça, de realizar a alquimia final da lemuniscata sagrada entre o de ER. Um novo exercício foi comunicado a vocês, correspondendo à possibilidade, em vocês, de realizar esta alquimia. De um lado, entre as portas a tração e unidade, simetricamente, entre a porta a visão e a porta a L. Ao centro, representado pelo trajeto ODE do peito até ER do peito e, em seguida, deste ER do peito até o ER da cabeça. O conjunto devendo reunir-se ao nível de sua mercaba interdimensional individual e pessoal. Vocês compreenderam, os tempos da realização, que estavam em curso há um ano, como anunciado pelo Comandante dos Anciãos, NDR, O.M. Ivanhov, atualizam-se hoje para uma etapa que eu qualificaria de última, que apenas depende do tempo da Terra, do tempo do Sol, do seu tempo pessoal, assim como do tempo coletivo da humanidade. O conjunto destes tempos tende, pelo próprio fato da estabilização do seu trabalho de ancoreadores e de sementes de luz, para um tempo final onde converge, ao mesmo tempo, o que foi anunciado pelas antigas escrituras, qualquer que seja a sua origem, anunciado pelos Anciãos, anunciado pelas Estrelas. O que se desenrola é, portanto, um processo de dissolução final, conduzindo, se esse for o seu destino, a vivência do Absoluto, se não, para manter a estrutura do Si. Mas, qualquer que seja esse destino, se assim podemos nos exprimir, vocês estarão em perfeita alegria, em perfeita beatitude. Permitindo, então, receber a última luz do Sol e do Cosmos, permitindo-lhes, então, finalizar o que foi denominado sua ascensão pessoal e coletiva. Tudo isto, portanto, se põe em prática neste momento. O papel dos Anciãos é, quanto a ele, mais específico ao conjunto das zonas do corpo, permitindo as doze portas deste corpo duplicarem-se em meio ao corpo de estado de ser, chegando a vinte e quatro vibrações, uma levada pelo corpo, a outra levada pelo corpo de estado de ser, ao nível da porta comum, que traduz a passagem e a transferência da consciência, assim como do seu novo corpo etéreo, em síntese acelerada durante esta fase, nesse corpo de estado de ser. Levando-os a viver deslocalizações, multilocalizações e a possibilidade, para a sua consciência, de não mais estar limitada a um espaço-tempo, a um corpo, mas, sim, de ser realmente multidimensional, multilocalizada, ou mesmo bilocalizada ou trilocalizada. Isto lhes propiciará viver uma série de experiências particulares onde a consciência total que habita o seu corpo, que isso seja em meio ao ou ao si, pode se encontrar em um outro corpo, qualquer que seja, mas preferencialmente com seres em ressonância com a sua linhagem estelar, no seu duplo, seja qual for, onde ele estiver. Esta alquimia dos corpos de estado de ser irá se traduzir por uma reativação, sem precedente, do conjunto dos seus chakras, do conjunto da Kundalini, do conjunto da onda da vida, assim como das novas estruturas emergentes no que lhes deu um amigo em sua intervenção anterior e do que eu venho lhes dar com relação à reunificação das doze estrelas no ponto central da cabeça, chamado de pontuer. O ponto de basculamento, se é que o podemos assim denominar, ativado pelo manto azul da graça, desde três meses, ao nível das portas a tração e visão, tendo ocasionado, para alguns de vocês, problemas em nível digestivo, ou outro, realiza-se. O basculamento, a passagem da porta estreita, atualiza-se sob os seus olhos, propiciando-lhes descobrir, com facilidade ou dificuldade, novos espaços de vida, novos espaços de compreensão, muito além do seu mental, muito além dos modos habituais de mecanismos de funcionamento da consciência, quer vocês estejam instalados em meio ao eu, em meio ao se ou, ainda, tendo alcançado e vivendo absoluto. O conjunto dessas ativações vai permitir-lhes integrar as diferentes passagens possíveis como foi descrito. Isso vai lhes permitir, também, pegar-se vivendo esta famosa bilocalização da consciência que pode instalar-se, ao mesmo tempo, em dois espaços totalmente diferentes, nesse corpo que vocês habitam, como em um outro corpo que vocês poderão habitar, aqui como em outros lugares, independentemente mesmo do seu corpo de estado de ser. Por enquanto, o corpo da personalidade, inscrito no princípio inferior, estava de algum modo bloqueado, preso, exceto para alguns de vocês que ascenderam ao Sol, em meio a essa personalidade. Isso se traduziu, como vocês sabem, pelo aparecimento de laços ao nível dos tornozelos ou dos pulsos. Alguns de vocês, apesar do anúncio da dissolução desses laços, viram persistir esses laços porque os tempos, para si, não tinham chegado. Esses tempos vêm, a partir de agora, para reencontrar a liberdade, para serem liberados, de vocês, permanecendo dentro desta forma, deste corpo, por enquanto, até o momento oportuno. Está aí, portanto, a ação do conclave das estrelas, assim como do conclave dos anciãos, mesclando, de qualquer modo, suas consciências, unificando-o entre elas e realizando, em vocês, a mesma alquimia de unificação, de vocês com o seu corpo de estado de ser, de vocês, dos seus corpos físico, sutis e de estado de ser, com outros corpos físicos, corpos sutis ou corpos de estado de ser. O conjunto dos confinamentos, existentes até ao agora no que vocês denominam seus campos vibratórios, desaparece, na totalidade. Não existirão mais barreiras, não existirá mais confinamento, não existirá mais limite, se tanto é que vocês o aceitam, se tanto é que a onda da vida tenha nascido e que vocês tenham transcendido as suas dúvidas e os seus medos, a partir do momento em que a onda da vida puder partir e subir, ao seu coração e à sua cabeça. Naquele momento, ou se como o absoluto, são literalmente acessíveis a vocês, com toda a facilidade. As primeiras experiências da sua consciência multilocalizada ou bilocalizada, irão lhes parecer, em um primeiro tempo, extremamente confusas ou questionáveis. Não temam. A inteligência da luz e a inteligência da onda da vida vão permitir-lhes, rapidamente, depois das primeiras experiências passadas, dar-se conta do que acontece, bem como apreender-se, sem a intervenção do seu mental, de que vocês se tornaram seres multidimensionais, enquanto conservando este corpo de carne. Nós lhes desejamos, portanto, um bom retorno em meio à sua multidimensionalidade. O que quer que se torne este corpo, o que quer que se torne este mundo, a consciência nunca mais irá se extinguir, a partir do momento em que a onda da vida tiver percorrido desde os pés até o ponto mais alto do crânio, a partir do momento em que o canal do éter estiver revivificado, regenerado e totalmente permeável. O conjunto das forças de falsificação que trabalharam para separar o que é denominado o primeiro chakra e o quarto chakra, não existe mais. Dando-lhes a viver a alquimia que se produz em vocês, entre esses dois chakras, a alquimia que se produz no exterior de vocês, tanto com o seu duplo como com o conjunto dos seres, participando das mesmas linhagens estelares, das mesmas vibrações, do mesmo futuro, se é que podemos falar assim. Não recusem as experiências que estão acontecendo. Elas fazem parte do seu caminho, elas fazem parte da concretização total do seu CIO ou da concretização total do seu estabelecimento em meio ao que é chamado de absoluto. Nós lhes desejamos a todos as boas-vindas à sua multidimensionalidade. Se isso não parecer dizer-lhes respeito, por enquanto, não se preocupem com nada. Deixem simplesmente se estabelecer a onda da vida, não resistam, pensem em abandonar o si, em se abandonarem à luz e tudo irá acontecer, porque o conjunto destes processos que parecem maravilhosos para vocês, inéditos, absolutamente incríveis, e, na realidade, natural e totalmente espontâneo, porque ele existe de maneira efetivamente natural e espontânea, em meio aos mundos não falsificados, em meio mesmo aos mundos de carbono, ditos unificados. O retorno à verdade é isso. Os mecanismos preliminares à ascensão final da Terra são isso. Desta possibilidade de se estabelecer em toda a consciência, da possibilidade de não mais estar confinado, nem localizado em meio a um corpo, a uma personalidade, resultará a facilidade com a qual vocês irão ancorar a liberdade sobre a Terra e liberar a própria Terra, a partir do momento em que ela avisá-los. Ela irá avisá-los pelo nascimento da onda da vida que é uma das etapas. Ela irá avisá-los pela ativação do que foi chamado de sangue da Terra, vulcão e lava. Ela irá avisá-los pela modificação das suas águas. Ela irá avisá-los pela modificação das suas terras, assim como pela chegada do fogo celeste. Tudo isso se desenrola neste momento. Não há data a buscar, já que isso acontece em vocês agora. Qualquer que seja a etapa em que vocês estiverem, não se preocupem com nada. Lembrem-se do que lhes disseram algumas pessoas que vieram até vocês, muito além de qualquer pessoa, em particular, sobre a noção de deixar como está, sobre a noção de permanecer tranquilo, sobre a noção de permanecer no centro, porque tudo se desenrola no centro de vocês, no centro do ser, no centro da Terra, no centro da galáxia. Se vocês estiverem alinhados com este centro, se nada se manifestar como agitação, como raiva ou como negação, vocês irão integrar esta etapa final de maneira muito natural, sem qualquer esforço, sem qualquer trabalho, sem qualquer vontade do que quer que seja. Assim, enquanto arcanjo do amor, da relação e da comunicação, eu lhes desejo um estabelecimento, o mais rápido possível, em meio à sua eternidade. Eis o que eu tinha para dizer-lhes, de qualquer modo, enquanto esclarecimento dos efeitos resultantes da ação do conclave das estrelas e do conclave dos anciãos, reunidos no mesmo tempo, no mesmo espaço, ao redor do Sol, para realizar o que vocês têm a viver, vocês mesmos, aqui, sobre esta Terra, em outros lugares, em qualquer outro corpo, em qualquer outra dimensão, em qualquer outra consciência. Aí está, portanto, concluída a primeira parte da minha intervenção. Se houverem vocês, questionamentos e interrogações com relação, é claro, ao que eu acabei de enunciar, mas também, de maneira mais geral, com relação a esse tempo particular que é para viver, bem, eu ali responderei com grande prazer. Pergunta, o acesso a outros corpos pode ser vivido sem a consciência ou consentimento do outro? Não. Há necessariamente uma noção de partilha, especialmente se se tratar de uma consciência humana. O que não é o caso, evidentemente, com o Cristo, que está aberto a todos, com Maria que está aberta a todos, com o seu próprio corpo de estado de ser, ou com qualquer outro corpo de estado de ser voluntário, quer ele esteja no Sol ou já presente sobre a Terra. Pergunta, será que nosso duplo pode ser o duplo de várias outras pessoas? No que se refere ao que vocês nomeariam os grandes seres, multidimensionais desde muito tempo, e tendo fornecido, se eu o puder nomear assim, um quadro matricial liberado de evolução, eu quero falar com isso do Cristo, de Buda, de Maria e de tantos outros grandes seres que realizaram isso, então sim, há, efetivamente, um número incalculável de consciências, podendo fusionar com eles. Algumas das estrelas testemunharam, desde dois anos, sobre o seu casamento com Cristo. Isso pode ser uma realidade para vocês. Que esta realidade seja medianeira, permitindo-lhes aceitar o casamento místico ao final, enquanto o real destino daquilo que vocês são, enquanto que riste. Pergunta, O Absoluto revela-se a partir do momento em que completarmos a passagem da porta estreita ou de do peito. Sim. A passagem da porta estreita corresponde à passagem da personalidade ao coração. O coração representa, e é, a unidade. A passagem da unidade ao absoluto pode ocorrer a qualquer momento. Ela não é tributária, entretanto, da passagem da porta onde. Ela pode ser feita pela própria onda da vida. Assim como o basculamento e a ativação dos últimos circuitos, que lhes foram dados por um amigo, referentes à passagem, em linha reta, da atração até a unidade, e da visão até a L, e, conectando, eu os lembro, por uma espécie de alça, de acesso, vibratória, o ponto que riste, sobretudo, as zonas laterais, do que é chamado de porta que riste. Pergunta, Qual é o interesse em ter acesso ao corpo do outro? De que corpo vocês falam? Existe, nos estados multidimensionais do ser, uma capacidade inata, e assim como eu disse, totalmente natural. Só a personalidade se cria confinada, isolada e fragmentada. A partir do momento em que vocês são multidimensionais, vocês não são mais impermeáveis. O modo de contato, de relação e de comunicação não se faz mais pela palavra, não se faz mais pelo olhar, não é tributário dos atributos da personalidade, mas, sim, de um contato vibratório direto. Nas outras dimensões, nós sempre lhes dissemos que o Arcanjo Miguel, por exemplo, estava em vocês. Quando vocês avançam, digamos, nos espaços vibratórios unificados, com o seu corpo de estado de ser ou sem corpo, em uma consciência liberada de qualquer forma, vocês podem ser o que vocês quiserem. Isso não é um trocadilho, é a estrita verdade. Assim que vocês encontram uma consciência liberada, em meio a um corpo de estado de ser, não há visão, não há sentido, no sentido em que vocês o entendem, há simplesmente uma alquimia vibratória. Eis o interesse. Evidentemente, a personalidade não pode compreender isso porque ela está confinada em um corpo, cresce finita e crer chegar a se libertar ela mesma, o que é impossível. Só o modo de vida sobre este mundo, através da sua falsificação, deu-lhes o sentimento de estar isolados, de estar solitários, de estar confinados. E esse foi efetivamente o caso para a sua consciência, já que vocês eram tributários, na mesma vida, de um corpo. Isto terminou. Vocês não são este corpo, como lhes disseram vários intervenientes. Vocês não são deste mundo, como lhes disseram outros. Resta-lhes agora verificar isso, experimentá-lo e vivê-lo. Isto se traduz pelo mecanismo denominado de solução, visando, de algum modo, fazê-los transcender e fazer desaparecer o corpo de ilusão, chamado de corpo psíquico. A partir do momento em que a consciência está livre e libertada, ela vive o fato de não mais ser tributária de um corpo, de um papel, de uma função. Isto ocorre com a manutenção da forma, por enquanto. Isso propicia a vocês uma liberdade que nenhum conhecimento, que nenhum sistema espiritual, que nenhum discurso, pode permitir-lhes alcançar, exceto pelo sonho ou pela ilusão astral. Vocês verificam, por vocês mesmos, o que é não mais estar localizado, o que é estar na dissolução, o que é ser absoluto, o que é estar no não ser. Evidentemente, a liberdade é total. Se, em meio a uma consciência, existirem dúvidas e medos suficientemente fortes para manter um corpo de carbono, um confinamento, qualquer que ele seja, isso lhe será concedido. Mas você não pode pretender manter um corpo de personalidade, tal como ele está presente neste mundo, de maneira duradoura. Os níveis vibratórios, os níveis de consciência, os níveis atingidos pela onda da vida, durante este mês, vão atingir uma tal intensidade, que a personalidade, este corpo, em todo caso, o físico, não poderiam resistir, muito tempo, ao que acontece. A gama de frequência, a gama de manifestação, não são estritamente cumulativas. Elas o são de maneira temporária, justamente, pela ação do conclave dos anciãos, em conjunto com a ação do conclave das estrelas, mas esse processo não pode ser duradouro, como vocês irão constatar por vocês mesmos. Lembrem-se do que foi dito por um amigo e por outros, NDR, ver as canalizações de um amigo de 07 de maio de 2012, de Gemma Galgani de 10 de abril de 2012, os mecanismos energéticos e, em seguida, os mecanismos do suplemental vibratório, tender-se-ão a ser substituídos, pelo que vocês poderiam denominar, com os seus sentidos habituais, estremecimento e arrepio. Isso assinala para vocês o fim irremediável da sua localização em meio a um corpo e a um espaço-tempo. Pergunta. Poderia desenvolver sobre a reunião das estrelas no nível do ponto R, depois, a junção com o Bindu? Existe uma parte da lemoniscata sagrada que conecta e faz ressoar o ponto R da cabeça e o que vocês denominam o Bindu, o Vajra, a fonte de cristal ou o décimo terceiro corpo. É esta ativação que permite a deslocalização e, sobretudo, a bilocalização e a dissolução. O canal do Éter, constituído desde vários anos, atingiu o seu papel. Ele se revela agora, muito além da cabeça, propiciando-lhes, muito exatamente, se tornar novamente multidimensionais, não mais estar confinados em um corpo ou em uma consciência limitada, ou fragmentária. A reunião das virtudes das doze estrelas, ao nível da cabeça. Até agora, o ponto R era um ponto de cruzamento entre os eixos AL, ou de as diferentes cruzes da cabeça. Hoje, ele se torna um ponto de fusão do conjunto do que tinha sido revelado, ao nível da cabeça, da coroa radiante da cabeça. Isto corresponde à ativação terminal do ponto central da cabeça ou ponto R. Este ponto R que vocês encontram acima do chacra do coração, que estava ligado, na época, há um ou dois anos, ao que foi chamado de diferente Samadhi, substituído hoje, se tal for a sua possibilidade, não mais pelo Samadhi, mas pelo estabelecimento da sua consciência em meio à morada da paz suprema, Shantinilaia, ao absoluto. Pergunta, ao que corresponde à vibração que conecta o chacra do enraizamento do espírito, passa pelo peito e sobe no pescoço, na garganta, na mandíbula, sobretudo do lado esquerdo. Como isso foi explicado, há vários meses, o desenvolvimento das estrelas ativou as portas. Existe uma série de circuitos que, para a maioria, não foram dados porque isso não era importante. O que você descreve corresponde exatamente a isso. A junção entre as estrelas, ao nível da coroa radiante da cabeça e das portas ao nível do corpo psíquico, passa, evidentemente, pelo pescoço. Pergunta, e as dores que partem do chacra do coração, que sobem sobre a homoplata, a axila e que terminam sobre o ponto que riste, ao que isso pode corresponder? Isso corresponde exatamente ao que foi dito por um amigo, quando da sua última intervenção, o estabelecimento de novos circuitos, permitindo vibrar o coração, permitindo estremecer o coração, tremer o coração e conferido acesso à multidimensionalidade. Um dia ou outro, será preciso que este coração, neste corpo, pare. Pergunta, esse estremecimento é um tremor contínuo, normal em todo o corpo? Sim. Ele começa, geralmente, pelo peito e atinge, pouco a pouco, o conjunto do corpo. A melhor imagem que a sua encarnação pode conhecer é aquela que existe quando vocês lutam contra o frio. Esta energia é uma onda, aí também, estacionária. Mesmo se ela lhes dá a impressão de circular, ela não pode, em caso algum, ser confundida com o que vocês denominariam uma presença de uma entidade astral ou desencarnada, não alinhada na unidade. Esse estremecimento, esse tremor, nasce ao nível celular deste corpo físico e não está associado a qualquer coisa exterior a este corpo. Pergunta, Escolher viver o espírito nesta vida, é a expressão de um limite? O si, o atman ou o espírito também não conhece limite, ele tampouco. O absoluto não é um objetivo. Não haveria e não existe, assim como isso lhes foi dito de diferentes formas, passagem do si ao absoluto. Existe uma passagem do absoluto ao si. Não há limite, em meio ao atman, da mesma forma que a noção de limite nada quer dizer em meio ao absoluto. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Bem amados filhos da liberdade, antes de me retirar, eu me proponho viver com vocês, uma comunhão em meio ao manto azul da graça. Essa será a minha forma de saudá-los e de dizer-lhes até breve. Vivamos isso. Efusão vibratória. Comunhão. Eu sou Anael, arcanjo. Até breve nos espaços ilimitados da criação e do incriado. Eu saúdo vocês. Mensagem atemporal.